Só tem uma quadra aqui, acho que é o rio, um garapézinho que corta, tem um coreto. Isso aqui a noite deve ser perigoso, mas pra quem mora aqui não, né? Pra quem não mora aqui. Então, vamos lá. Igreja Batista da Lagoinha. Não sei nem onde a cara da xixi amoste. Não, acho que é mais pra frente. Garapé Barro Branco. Testemunho de Jeová. Vamos aqui finalizar o vídeo. Ela mora bem aqui, ó, titia. Mas eu vou aqui só pra registrar na beira do garapé aqui, que é o Barro Branco, né? Barro Branco. É isso aí, meus amigos. Santo Antônio do Tauá, uma piada. Se gostar de uma tapioca, tem aqui na beira do rio Barro Branco, né? Barro Branco, que a moça falou lá. Pronto. Ali tem uma feira. Feira livre da agricultura familiar. Cheiro verde, tucupi, pimentinha, couve, cebolinha. É isso aí. Santo Antônio do Tauá pra vocês. Isso aqui é a feira, a feira de peixe, feira de carne. Tem uns barzinhos aqui pra quem gosta de tomar uma serivígio. E aqui é o terminal também da cidade. Não sei quem não sabe, é o terminal aqui da cidade. Tem uma lanchonete, tem lanchonete ali, banheiro. E eu vi um beiradão. Será? Bora aí, paixão. O paixão é o meu guia turístico, que tá aqui na garupa da moto. O nome dele é Manuel. Olha que eu encontrei, olha que eu encontrei. Um beiradão das antigas, cara. Marco Polo. Esse vai com nostalgia. Santo Antônio do Tauá. É isso aí, meus amigos. Nós vamos por aqui, na rodoviária. Pequena rodoviária de Santo Antônio do Tauá. Eu vou bater uma foto agora do beiradão. Antigo beiradão aqui. Falou. Aqui é uma das principais. Onde o trânsito flui para o rumo da capital, Belém. Esse é só um vídeo extra para completar, que a gente não passou na prefeitura. E aqui é a prefeitura de Santo Antônio do Tauá. Saúde do empreendedor. Prefeitura de Santo Antônio do Tauá. Tem o prédio aí. E aí E aí E... caramba Ele está na contramão Borralho e Belém Escola em Reforma Major Cornélio Peixoto A maioria das escolas aqui do município de Santo Antônio do Itauá tem um ginásio Tem uma quadra poliesportiva Bem interessante Aqui é o Ginásio Central Uma das praças maiores também na cidade Centro de Atividade da Infância e Adolescência É, está aí Está mais do que mapeado Santo Antônio do Itauá Porto de Atividade da Infância Acabado Humor Porto de Atividade R$h Porto de Atividade da Infância A gente gosta de saque Porto de Atividade da Infância Porto de Atividade da Infância A Rua das Oficinas Cena 2010 1.0 A Rua das Oficinas